Então estamos no ateliê do Sr. Joaquim da Costa Santos em Alcongosta. Ele é utente do Lar da Misericórdia, na Santa Casa da Misericórdia do Fundão e hoje trouxe-nos aqui para nos mostrar estas muitas dezenas de figuras religiosas que ele fez com madeira de serjeira, um trabalho realizado a partir de 2010. Sr. Joaquim, temos aqui muitos santos e santas figuras religiosas. Falo-nos de algumas delas. A que mais gosta? Eu gosto deles todos, pois todos me deram muito trabalho a fazer. Eu gosto deles todos, sou frágil a dizer. Eu gosto deles todos. Mas há um especial, certamente. Um especial, por exemplo, gosto muito desta. E essa é quem? Esta é a Sra. da Conceição. Nossa, Sra. da Conceição. É a Sra. da Veiga. Também gosto muito dela. Sra. da Veiga. A Sra. da Anunciação, que é aqui de Alcongosta. É a padroeira de Alcongosta. A padroeira de Alcongosta. Muito bem. Gosto desta aqui. Gosto deles todos. Mas gosto desta, que é a Sra. da Rocha, que está na barroca.